Bom dia, hoje é quarta, 3 de outubro de 2012 e vamos às novidades tecnológicas de hoje. A Apple está se aproximando da Samsung no mercado de smartphones nos Estados Unidos. Uma empresa fez uma comparação entre maio e agosto desse ano. A Samsung se manteve com 25,7% de fatia de mercado. A LG em segundo lugar saiu de 19,1% para 18,2%, ou seja, perdeu um pouco de mercado, ao passo que a Apple no terceiro lugar saiu de 15,0% para 17,1%. Em seguida vieram Motorola com 11,2% e HTC com 6,3%. Os tablets Android estão crescendo nos Estados Unidos. 48% dos tablets agora são Android, rodam o sistema da Google. Em 2011 eram apenas 15%. Já o iPad, que no ano passado tinha 81%, arrasava total, já está apenas com 52% do mercado. A gente vê uma curva do Android crescendo também nos tablets. O iOS 6 está presente em 60% dos iPhones nos Estados Unidos e no Canadá. Isso só em 11 dias de ter sido lançada essa nova versão do sistema operacional móvel da Apple. O iPad está com 45% de suas unidades rodando o iOS 6 e o iPod com 39%. Comparando esses resultados com o Android, só 1,8% está rodando a última versão do Android, o Jelly Bean, que é o 4.1. O cofundador da Microsoft, Paul Allen, gostou do Windows 8, ele fez uma análise bem detalhada do sistema, gostou, mas diz que tem que melhorar. Vai ficar bom mesmo quando eles resolverem consertar os defeitos que ele cuidadosamente enumerou no seu post. Um produtor de Scareware foi multado em 163 milhões de dólares pelo FTC, que é o organismo americano que cuida de comércio. Esse Scareware é um tipo de programa que chega no seu computador e falsamente avisa que tem um vírus. E logo em seguida oferece uma ferramenta para você limpar o seu computador por 40, de 40 a 60 dólares e o Incauto chega lá e paga. Esse programa maligno foi inventado pela Innovative Marketing, da Ucrânia, e chegou a pegar mais de um milhão de usuários que acreditaram na Lorota. Amigos e colegas de Steve Jobs, um ano depois de sua morte, relataram para Forbes uma série de histórias pouco conhecidas desse personagem tão controvertido e tão genial. Tem o caso das portes. O Steve Jobs e um dos engenheiros tinham comprado cada um uma Porsche 911 e estacionavam lá no local apropriado da empresa, usando três vagas para não haver problema de bater um na porta do outro. Então ocupavam três vagas. Um belo dia o Steve Jobs chegou para esse engenheiro e falou, cara, vamos tirar os portes daqui, porque está chegando aí Ross Perot, o texano bilionário que quer investir aqui na Apple, e ele não pode achar que a gente tem muito dinheiro, senão ele não vai soltar grana. Aí esconderam as portes, de fato, o velhinho chegou lá e tacou 20 milhões de dólares na Apple e passou a fazer parte do borde da companhia. Outro caso, o caso do Bill Gates. Ele foi lá visitar uma reunião com o Steve Jobs, recebeu um chá de cadeira, e o Bill Gates daqui olhando que o Steve Jobs estava no escritório dele, não fazendo nada, só deixando e cozinhando lá. Os engenheiros da Apple, percebendo a situação desagradável, chegaram junto com o Bill Gates, encheram de perguntas, contaram casos, etc. E isso demorou mais de uma hora até o senhor Steve Jobs descer e atender o dono da Microsoft. E a história dos sandubas, sanduíches, o Steve Jobs era vegetariano, e ele chegava de vez em quando na cafeteria e via os caras comendo aqueles hambúrgueres com carne de vaca, carne de frango, chegava junto, dava uma cheirada e falava, hum, mas que delícia esse cheiro de carne de animal morto, queimado. Isso é muito gratificante, muito vitalizante, e ficava gozando o pessoal. Você pode ver essas histórias todas do site da Forbes, lá no blog Catalizando tem um link para cada um desses tópicos que a gente abordou aqui hoje, e você pode clicar e ver no site, infelizmente o original é em inglês, mas dá para ver com o tradutor do Google, por exemplo, você consegue ter uma noção dessas histórias todas, tá bom? Eu me despeço aqui, Carlos Alberto Teixeira, Economia, Digital e Mídia, e a gente se vê amanhã. Até lá!